Um valeu, muito obrigado, viu? Nossa, hoje eu vou fazer uma surpresinha pro meu amor. O que significa isso? Eu não me ouviu bem, não é nada disso que você tá pensando. Não posso explicar? Posso explicar? Posso explicar nada? Não carece ficar desse jeito Essa ferida tem nome. Fale o que eu faço, ela no meu telefone, não para de me ligar, me falando o que quer te encontrar. Sabe a ferida tá aberta, o que ela pôs na minha testa? Minha amada está no testa, se a calma se liberta, faz esse favor, ó meu pai. Vou viver em paz. Aqui eu jogo e não ligo, aqui eu saio rindo, ninguém enche minhas paciência, depois isso eu limpo. É que não vale a pena, arruma a cama, pra que isso? Se aqui nesse colchão, a noite eu tô dormindo. Olha, não conte comigo, meu paizinho lindo. Melhor tomar umas providências, não lavar sozinho. Filha, tenha pena, não reclama, lava isso. Não esquece que o paizão aqui já foi traído. Olha, pai, eu entendo a sua situação, mas eu sei do que você precisa. Terapia. E olha na sua frente, terapia cheia de louça. Wilson Total, inscrevam-se.